O microfone, obrigada. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos às lutadoras e lutadores do MST, à Câmara de Deputados, todas e todos vocês foram convidados por essa Câmara para estarem aqui presentes, porque nós vamos prestar uma homenagem a um movimento que há 40 anos luta por justiça, pela terra e pelo alimento na mesa do povo brasileiro e não é deputado que por três meses tentou numa CPI falida criminalizar o movimento social e perderam. Não é deputado que foi derrotado que vai vir aqui tentar desrespeitar um movimento social que tem história e tem contribuição para o país. Eu tive a honra junto a outras companheiras e companheiros de estar naquela CPI ao lado do movimento social defendendo a história e a luta e a dignidade do MST e tentaram a todo momento imputar crimes ao movimento social. Não conseguiram, porque não há crime nenhum em lutar pela reforma agrária, que inclusive está escrita na Constituição de 1988 e segue como uma tarefa histórica das trabalhadoras e dos trabalhadores para que haja justiça de fato no nosso país. Não há crime nenhum em ocupar latifúndio que é improdutivo e que inclusive tem por trás ruralistas que desrespeitam o meio ambiente, que atacam lideranças, que assassinam lideranças, inclusive lideranças indígenas, lideranças camponesas. Não há crime nenhum em garantir alimento saudável na mesa do povo brasileiro. Crime é exportar madeira ilegal, senhor Ricardo Salles. Crime é tentar... Crime é tentar dar um golpe de Estado, como vocês tentaram fazer no 8 de janeiro, e novamente perderam, como também perderam as eleições no ano passado, também e principalmente pela luta da população brasileira. A CPI, pessoal, não era um cenário fácil. Eles tinham maioria. Era a extrema-direita que estava no comando. Tinham a presidência, tinham a relatoria, deputado Valmir, e tinham a maioria. Mas eles não tinham uma coisa. O poder e a força da classe trabalhadora organizada. O poder e a força daqueles que apostam na luta, no cenário mais difícil que pode acontecer. E eu queria concluir com isso. Muitos, com razão, temem o perigo e a força da extrema-direita. Fizeram uma organização no último final de semana. Mas eles temem mesmo é a força da classe trabalhadora, que manteve de pé por 40 anos esse movimento, e que vai manter por mais... Deputada Sâmia, para concluir, 30 segundos. E que vai manter, presidente, por mais 40, por mais quantos anos forem necessários. Porque enquanto não houver reforma agrária, vai haver o MST. Enquanto houver latifúndio improdutivo, vai haver ocupação de terra. Enquanto houver injustiça social, vai haver a classe trabalhadora organizada. Então, a melhor resposta que a sociedade brasileira tem a dar para essa extrema-direita, que grita muito, é a sua própria força, capacidade de luta e de organização, que é a principal lição do MST. Viva o MST. Obrigada. Obrigada, deputada Sâmia. Quero registrar a presença de Elenira Oliveira Vilela, da Inter Sindical.